Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem aqui agora para mais essa live onde nós vamos falar de um tema muito interessante que é a seguinte pergunta que vamos responder Whey protein, a proteína do soro de leite ela combate a má circulação, as varizes e a dor nas pernas? Será que esse suplemento que é tão utilizado pelo pessoal que faz atividade física inclusive por mim, eu tomo Whey protein todos os dias vou abrir aqui o meu frigobar e olha o que eu tenho aqui eu tenho um Whey protein então, será que o Whey protein tem um efeito positivo na circulação? nesse vídeo eu vou te mostrar os efeitos do Whey protein em relação a sua saúde cardiovascular será que ele pode, por exemplo, ajudar a controlar a pressão alta? e eu também vou te ensinar como escolher o melhor Whey protein e também te darei alternativas a esse tipo de proteína então, antes de mais nada, já comenta aí já escreve pra mim onde você está passando esse carnaval onde você está agora, nesta terça-feira dia 13 de fevereiro de 2024 às 15 horas e 31 minutos eu estou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil no conforto, na tranquilidade da minha casa porque eu confesso que eu não sou muito adepto do carnaval de rua dos bloquinhos e coisas do tipo então, eu prefiro ficar aqui trabalhando então, me conta onde você está agora você está no São Paulo? está aqui no Rio também? está no Sul? está em Brasília? está em Portugal? está em Moçambique? escreva aí no chat escreva aí nos comentários de que parte do Brasil do Muro você me assiste e também me conta se você tem o costume de tomar Whey Protein escreve aí que eu quero te conhecer melhor pessoal, Whey Protein nada mais é do que a proteína do soro do leite e por que que nós humanos precisamos de proteína? primeiro, para construir e melhorar a função muscular principalmente após o exercício físico porque quando a gente faz musculação, por exemplo as fibras musculares, elas são lesionadas elas sofrem uma lesão e a proteína justamente repara esses danos e também acaba gerando o crescimento do músculo além desse papel na musculatura as proteínas são fundamentais para a produção de enzimas para o metabolismo ósseo para o bom funcionamento do sistema imunológico e então as proteínas são fundamentais indispensáveis, necessárias para termos uma vida saudável principalmente se você for uma pessoa de maior idade, né? ali com seus 50, 60 anos que está perdendo massa magra que já está apresentando características da sarcopenia que a gente conversou aqui que é a perda de massa que é a perda de força muscular então as proteínas são fundamentais e indispensáveis para o bom funcionamento do seu corpo então quais são os efeitos do Whey Protein que vai ser o nosso foco principal dessa live mas que eu também vou te dar outras opções de proteínas para você incluir no seu dia a dia ao final desse nosso bate-papo quais são os efeitos colaterais do Whey Protein? bom, ele é uma proteína do soro do leite então se você tiver alguma intolerância alguma alergia ao leite de vaca ele pode acabar causando dor de cabeça cansaço inchaço abdominal diarreia dor abdominal e dependendo da sua microbiota ou seja, dependendo das bactérias que estejam no seu intestino esse Whey Protein ele pode fermentar muito e essa fermentação excessiva pode acabar causando gases então dentro do leite nós temos dois principais grupos de proteína tem a caseína que é o principal que responde por 80% das proteínas presentes no leite e também tem o segundo grupo que é composto pela beta-lactoglobulina pela alfa-lactoalbumina pelas imunoglobulinas que estão presentes aí no Whey Protein e essas proteínas elas têm propriedades antioxidantes antimicrobianas anti-trombóticas e também melhoram a imunidade então além dessas proteínas serem excelentes para o desenvolvimento de massa muscular para o desenvolvimento de massa magra elas também contribuem para esses outros aspectos do seu organismo mas e aí? doutor João o vídeo aqui é sobre a relação do Whey Protein com a saúde vascular qual é a ligação entre eles dois? primeiro será que o impacto do Whey Protein é negativo ou é positivo? quais são os efeitos do Whey Protein na saúde vascular? pessoal no Whey Protein tem bastante arginina que é um precursor do óxido nítrico ou seja o que é um precursor? é aquilo que quando a gente consome acaba sendo transformado naquela substância da qual ele é o precursor então a arginina ela acaba se tornando óxido nítrico o óxido nítrico ele é produzido no nosso endotélio na parede que reveste os nossos vasos sanguíneos para gerar a vasodilatação o relaxamento dos vasos e também para fazer a manutenção de várias funções do endotélio então em tese a arginina presente no Whey Protein e em vários outros alimentos em tese ela pode gerar uma maior produção de óxido nítrico mas será que isso realmente acontece? alguns estudos mostraram que apesar sim de haver uma vasodilatação após o uso do Whey Protein essa vasodilatação que sim é benéfica ela não foi acompanhada de um aumento do óxido nítrico então essa vasodilatação que é algo positivo para quem tem problemas de má circulação talvez seja consequência de outro fator que não a arginina e qual é a relação do endotélio vascular dessa camada que reveste os nossos vasos internamente com o Whey Protein o endotélio ele é responsável pelo tônus vascular ou seja ele é responsável por fazer a constrição dos vasos sanguíneos ou fazer o relaxamento a dilatação dos vasos sanguíneos é também responsável por gerar a coagulação caso haja algum sangramento quem forma quem controla a formação do trombo também é o endotélio antigamente a gente achava que o endotélio fosse algo que pouco influenciava na circulação mas hoje nós sabemos que ele produz diversas substâncias e é diretamente responsável pelo fluxo sanguíneo então uma boa função endotelial é igual a uma boa circulação e o Whey Protein ele é sim capaz de melhorar a sua função endotelial e também reduz um pouco a pressão arterial principalmente em pacientes obesos então independente do fluxo sanguíneo o Whey Protein é capaz de aumentar a vasodilatação o que é um marcador de boa função endotelial então em última análise o Whey Protein é capaz de reduzir o endurecimento das paredes das artérias ele melhora a função vascular a função endotelial ao reduzir a pressão arterial principalmente a pressão sistólica que é a pressão maior quando a gente fala que está 12 por 8 120 por 80 a sistólica é o 120 então o Whey Protein ele não ajuda apenas a ganhar músculo mas também pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares mas e aí como que você vai tomar o Whey Protein qual Whey Protein que você vai escolher qual é a quantidade que você deve tomar então o primeiro ponto é a gente escolher um fornecedor confiável para não ter o risco de estar de comprar um medicamento um suplemento que esteja contaminado com algum hormônio com alguma outra substância que seja indesejada e potencialmente prejudicial para a sua saúde então nós geralmente precisamos diariamente por dia de cerca de 0,8 gramas de massa de proteína por quilo de peso para que a gente mantenha de certa forma a nossa massa muscular então se você tem 70 quilos 0,8 vezes 70 é igual a 66 correto? sim 80% de 70 é desculpa 80% de 70 é igual a 56 então se você quiser manter a sua massa muscular e tiver 70 quilos você precisa consumir 56 gramas de proteína agora se você estiver querendo ganhar massa muscular aí muda você deve consumir de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso então se você tiver 70 quilos e quiser ganhar massa muscular você precisa comer consumir entre 84 e 140 gramas de proteína e esse consumo total de proteína ele não precisa e nem deve ser do whey protein então é melhor utilizar o whey protein como suplemento como algo para complementar a sua ingestão diária de proteína e a dose que a gente vai tomar aí é de cerca de 20 a 30 gramas por dia do whey protein que essa é uma dose que não tem muitos riscos é uma dose bastante tranquila é uma dose que dificilmente vai gerar algum efeito algum impacto negativo na sua saúde ok? qual é o whey protein que você deve escolher? existem 3 tipos principais o tipo que é o mais barato que é o mais acessível que é o mais fácil de encontrar é o que a gente chama de whey protein concentrado o whey protein concentrado ele acaba tendo maiores quantidades de proteína de carboidratos e também de gorduras ele é mais ele é um whey protein que contém mais elementos do leite e por esse motivo ele pode causar intolerância e alergia em quem tem esses problemas não é o meu caso eu utilizo geralmente o concentrado porque realmente ele é bem mais em conta e para o meu objetivo não há tanta diferença sim entre o concentrado o isolado e o hidrolisado o segundo tipo é justamente o isolado que é 90% puro então ele retira boa parte dos carboidratos e também das gorduras retira mais elementos do leite por esse motivo o risco de ter algum efeito adverso alguma intolerância é menor e o terceiro tipo que é o mais caro é o hidrolisado que ele já passa por um processo de pré-digestão uma quebra prévia das proteínas em aminoácidos menores e isso faz com que a absorção seja muito mais rápida e também faz com que o risco de alguma intolerância e alguma alergia seja muito menor tá então esses são os três tipos de whey protein a dose é igual para os três de 20 a 30 gramas por dia para você complementar a sua alimentação quais são as alternativas que nós temos no nosso dia a dia de alimentos que são ricos em proteínas para a gente bater essa nossa meta de pelo menos um grama e meio por quilo de proteína então se você tiver 70 quilos para você consumir cerca de 105 gramas de proteína primeiro ovos excelente fonte de alimento excelente fonte de proteínas de vitaminas de minerais de gorduras boas então os ovos são fundamentais para quem quer ter bastante proteína na alimentação assim como peito de frango as carnes magras de modo geral o iogurte de preferência o iogurte que seja natural que não tenha muitos aditivos químicos nem conservantes nem açúcar as leguminosas como feijão grão de bico ervilha lentilha todas elas são riquíssimas em proteínas e também tem fibras também são ricas em minerais e que vão te ajudar por exemplo a controlar melhor o peso a controlar o diabetes a pressão alta a atitar mais qualidade de vida então essas leguminosas também são fundamentais o tofu também é uma boa opção que é feito da soja derivada da soja uma boa opção para quem quer consumir proteínas mas o tofu é um pouquinho mais caro e por último as nozes e as sementes semente de linhaça semente de chia de girassol todas elas também tem uma quantidade interessante de proteínas então pessoal qual é a nossa conclusão aqui em relação ao uso do whey protein e a má circulação a conclusão é a seguinte ainda são poucos estudos relacionando o consumo de whey protein a melhora da saúde vascular no entanto os resultados dos estudos que nós temos são animadores e pessoal vamos combinar que é uma uma medida que tem pouquíssimos efeitos colaterais pouquíssimas contra indicações e que você tem muito pouco a perder e muito a ganhar se alimentando bem se alimentando de uma forma que contribua para o ganho de massa muscular que sim vai melhorar a sua circulação então por mais que não seja um ganho direto uma melhora direta na circulação nós temos claramente uma melhora indireta ao contribuir para o ganho de massa muscular magra mas pessoal o que a gente sempre fala aqui o tratamento da má circulação ele engloba vários fatores engloba vários pilares da sua vida então não adianta você tomar o whey protein certinho se você não se esforça para se alimentar bem de modo geral para fazer atividade física para por exemplo manter um peso saudável para dormir bem para controlar a sua ansiedade controlar o seu estresse parar de fumar parar de beber controlar sua pressão alta seu diabetes seu colesterol seus triglicerídeos então pessoal o whey protein ele vai ajudar mas ele não será sozinho capaz de resolver o seu problema se você quiser melhorar o seu problema você precisa mudar aquilo que causou ou que está causando o problema então você precisa controlar a pressão controlar seu peso não beber não fumar controlar seu diabetes fazer atividade física dormir bem controlar a ansiedade então basicamente resumindo você precisa fazer mudanças no seu estilo de vida e eu te ensino como adotar como aderir ao melhor estilo de vida do mundo no meu livro o código da longevidade que conta com 100 hábitos para passar dos 100 anos esses hábitos vão te ensinar e vão te proporcionar que você possa por exemplo controlar o seu peso controlar sua pressão diabetes colesterol sem médicos sem exames sem remédios tudo isso no livro e eu te ensino basta você clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquirir o seu exemplar em versão digital por apenas R$25,90 e se você não gostar do livro não tem problema nós remoçamos o seu dinheiro nós temos a garantia incondicional de satisfação basta você dizer que não gostou e a gente vai devolver o que você investiu sem burocracia sem enrolação e sem fazer muitas perguntas tá bom então ó não tem desculpa para você não adquirir agora o seu código da longevidade então clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e inicie a contagem regressiva para sua vida se transformar para melhor beleza vamos aqui para o nosso chat mas antes eu peço que você dê uma nota de 0 a 10 qual é a sua nota para esse vídeo onde nós mostramos alguns efeitos do whey protein na circulação mas também na sua saúde como um todo então essa nota 0 se você não gostou ou a nota 10 se você gostou muito ou qualquer coisa que esteja aí nesse intervalo entre 0 e 10 eu agradeço muito a sua opinião sua avaliação são muito importantes para que a gente continue nos aprimorando para que a gente continue se aprimorando e levando conteúdo de uma forma que você consiga entender e que também você se sinta com vontade de executar de colocar em prática o que a gente faz aqui porque senão nós estamos perdendo nosso tempo se você está aqui apenas vendo lendo assistindo e não colocando em prática você está perdendo o seu tempo e a minha missão aqui também não está sendo cumprida então é fundamental que você coloque em prática as nossas orientações aqui ok vamos para o nosso chat vamos ver quem está comigo hoje nesta terça-feira de carnaval vamos ver quem está aqui vou pegar meu óculos e vou mandar um abraço para Ivone Lira que está falando aqui um grande abraço para Ivone Lira para o Marcelo Jardim que falou vamos dar o like sim pessoal vamos deixar o like porque quando você curte o vídeo esse vídeo automaticamente é distribuído para uma outra pessoa porque o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante entende que o vídeo é bom e fala essa pessoa vai gostar do vídeo e manda este vídeo para outra pessoa então por favor curta este vídeo para você ajudar uma outra pessoa a melhorar a circulação dela um abraço para Maria Dantas para Rosângela Caldeira para Marluce Maria de Brasília e para Luzia Fernandes Gonçalves um abraço para minha querida Cleudete Ferreira sempre com a gente aqui lá de Aracatuba e para o queridíssimo Lino Eduardo diretamente de Angola um abraço para Ione Gomes de Cidreira Rio Grande do Sul para Delmir Bertuol também do Rio Grande do Sul e também um abraço para Glauci Martins a Rosângela Caldeira está perguntando vou começar a fazer Pilates é muito é muito não entendi e musculação seria importante consumir? olha é importante consumir Whey Protein sim principalmente se você não consegue bater a quantidade adequada de proteínas no seu dia a dia independente de você fazer atividade física é óbvio que fazendo atividade física é melhor mas mesmo que você não faça regularmente se você não consegue bater a sua meta de proteínas é interessante também fazer a suplementação ok um abraço para o Edson Roberto de São Paulo para Odaleia Eugênio do Rio de Janeiro para minha queridíssima Vanderleia de Ouro Preto em Minas Gerais e também para minha amiga Eunice Maria diretamente de Campo Formoso na Bahia um abraço para o Dirceu Trevisan para Leila Maria de São Paulo para Eloides Weber um abraço também para Eliane Rodrigues de Souza para Maria da Silva no Litoral Sul Mongaguá e para o Josenildo Ferreira de do Pernambuco um abraço para Zilda Vieira para Marli Alves para Luzia Fernandes Gonçalves para Rosane Ribeiro da Silva da Baixada Santista para Arlete Archina e também para Maria Dantas lá de São José do Rio Preto um abraço para Sueluz que Brilha Luz a melatonina pode ser utilizada por diabéticos Sueluz que Brilha Luz até onde eu sei não há contraindicação ok um abraço um abraço para Vera Lúcia de Goiás para Elza Manquini Malheiros de São Paulo para o Guacir Velhausen e também um abraço para o Pastor Dorival José de Lima de Aracatuba dizendo que começou a usar e que tem diabetes isso é ruim Pastor Dorival não tem problema com diabetes consumir whey protein tá bom muito pelo contrário um abraço para Marina Lima de Rurópolis no Pará e também para o João Rodrigues perguntando se quem é pré-diabético pode tomar whey protein pode sim só dá uma olhada lá na quantidade de carboidratos para ver se não tem muito carboidrato tem que ficar atento na tabela nutricional um abraço para Angela Maria da Luz perguntando posso usar com 69 anos Angela Maria pode sim tá só não pode usar whey protein quem tem algum problema grave de doença renal doença renal crônica grave em estágios mais avançados essas pessoas aí precisam tomar cuidado com o consumo de proteínas no geral tá um abraço para a Sueluz está perguntando aqui doutor fala sobre o uso da berberina para diabéticos Sueluz obrigado aí pela sua dica eu já fiz um vídeo sobre a berberina para diabéticos mas vou fazer outro aí porque realmente é um um tema muito interessante para quem tem esse problema porque realmente é um produto que pode ajudar no controle do diabete um abraço para a Fabiana Gonçalves de Souza perguntando se pode ser usado para senhoras de 52 anos para ter massa muscular para pessoa obesa Fabiana pode sim porém sozinho não vai pensando que o whey protein vai tomar lá um copo por dia e vai ficar fortuna não tem que fazer atividade física tem que fazer exercício físico musculação tem que fazer para perder peso tem que fazer exercício aeróbico tem que fazer restrição calórica tem que fechar a boca sim se você quiser perder peso na verdade não é nem muito questão de fechar a boca mas sim escolher os alimentos corretos tá um abraço para Maristela da Rosa para Angela Maria da Luz para Alice Correia e para Marta Pereira Souza de Lagoa na Paraíba um abraço para o Roberto Lemos de Queiroz falando que que é de São Paulo e que está grato pelas receitas porque está se sentindo mais confortável com as orientações aqui do canal sobre desobstruir os vasos sanguíneos que bom meu querido Roberto e eu espero que você além do Roberto também esteja seguindo aqui as nossas orientações porque as nossas orientações vão sim melhorar a sua circulação e a sua qualidade de vida como um todo tá um abraço para a Francisca Marlene Silveira e para o meu querido Balduíno Xerém lá de Porto Alegre no Rio Grande do Sul um abraço para Madalena Inácio de Maceió Alagoas para Norimar Gisele Benedetti e para o a Corrinha Freitas o Lino Eduardo tá perguntando quem tem dor no fígado pode fazer ginásio? Lino Eduardo qual é a origem da dor no fígado? o que está causando a dor no fígado? então a gente tem que entender qual é o problema uma vez a gente entendendo o problema a gente vai dizer se a pessoa pode ou não fazer atividade física mas em tese os problemas hepáticos como a gordura no fígado por exemplo que é o problema hepático mais comum ele não vai contraindicar atividade física muito pelo contrário pessoas com gordura no fígado precisam fazer atividade física para melhorar esse problema tá bom? a Sueluz perguntando se fenofibrato é eficaz para triglicerídeos de 500 Sueluz o uso do fenofibrato é justamente para baixar os triglicerídeos triglicerídeos muito altos podem causar pancreatite então esse é o principal objetivo do uso desse medicamento sim ele serve exatamente para isso mas a melhor forma de baixar os seus triglicerídeos é mudando o seu estilo de vida fazendo atividade física fazendo alimentação para que você não precise tomar o remédio um abraço para Magdala Pereira para o Mauro Paulo da Silva para o José Luiz Gonçalves para Delmir Bertolco já mandei para o Leandro José para Marta Maria para Helena Masquio e também para a Leila Maria para o Paulo Lopes da Silva como faço para dar um pontapé no exercício físico Paulo Lopes da Silva é só começar meu querido quando você sai da inércia fica mais fácil né então o pontapé está dentro da sua cabeça tá é você ir independente de querer independente de não querer tá bom então atividade física é uma obrigação é igual beber água é igual comer é igual dormir por mais que a gente não queira dormir por mais que a gente não queira beber água nós precisamos disso para continuar vivendo e com atividade física não é diferente então se você quiser ser saudável você precisa fazer atividade física se isso não é suficiente para te dar o pontapé inicial meu querido eu não sei mais o que pode te convencer tá um abraço para a Miriam Rodrigues para D. Rosane Zimmer para Zélia Castro para Lúcia Gama para Josiane Vieira para Marilene PM56 para a Eliane Nunes para a Ivonete Santos de Gravatá em Pernambuco para o Ney Dias que tá falando aqui que leu comprou o meu livro e que tá lendo aos poucos meu amigo Ney ou minha amiga Ney né não sei se é homem ou se é mulher acredito que seja homem pelo nome Ney muito obrigado pelo hora que adquiriu o livro e espero que você goste bastante e que ele traga coisas boas para o seu dia a dia um abraço para a Miriam Rodrigues de Natal para Nilda Vides da Bahia para Ivonete Santos para Viviane Spena de São Paulo que sempre aqui com a gente também para Maria José de Rezende aqui no Rio de Janeiro para a Marina Costa de Marina Aparecida da Costa a Miriam perguntando eu tô tendo estetose hepática que eu faço Marilene Rodrigues você precisa fazer atividade física e comer melhor isso aí é o que vai resolver a sua estetose hepática parar de beber parar de ser sedentária manter um peso saudável controlar o diabetes controlar a pressão tudo isso aí vai te ajudar muito a controlar a gordura no fígado um abraço para a Maria Medina saludos desde Bogotá Colômbia Deus bendiga excelente informação doc que seja quem te siga iluminando grandemente bendiciones muitíssimas muitas graças Maria Medina desde Bogotá Colômbia estuve em Colômbia em 2015 eu fui em San Andres e também fui a Cartagena lindas cidades muito bonitas mesmo recomendo aí que a gente tiver a oportunidade de conhecer San Andres um lugar maravilhoso inacreditável o quão bonito é esta ilha colombiana um abraço para Alverina Rosa para Damiana Souza para o Bruno Bittencourt e para Fátima Santos para Dulcileia Colares da Silva a Damiana Souza está aqui tenho gastrite diabetes pressão alta faço exercício e tenho 53 anos estou tomando whey protein concentrado e creatina mono hidratada posso continuar tentando e tem também gordura no fígado Damiana pode sim mantenha aí o estilo de vida mantém essa pegada na atividade física e na alimentação que você vai melhorar aí da diabetes vai melhorar da pressão alta e também da gordura no fígado tá um abraço para Simone Cássia Porto de São Paulo Mariporã um abraço para Fabíola Figueiredo do Crato para Elza Guedes para a Maria da Silva para Sandra Alves de Miguassu Santa Catarina e para Viviane Spena mostra o Rio para a gente hoje se for possível vamos mostrar o Rio então para todo mundo Rio de Janeiro no Carnaval vamos mostrar para o pessoal hoje vamos ver já que o pessoal pediu para ver o Rio vamos mostrar o Rio de Janeiro vamos lá hoje está calor aqui vamos ver como é que está o dia hoje ó a luz é diferente ó pessoal geralmente eu mostro de manhã agora aqui a tarde ó olha a pedra da gávea aí a lagoa da Tijuca ali atrás essa vista aqui eu confesso que é difícil bater e aqui pessoal é a praia ó se fosse mais tarde dava para mostrar o pôr do sol ó a prainha como é que está hoje tá bonito o dia hein tá bonito tá bonito bom pessoal eu vou ficar por aqui tá eu vou mandar um abraço aí para a Valdineia que acabou de mandar uma mensagem também vamos ver se tem mais alguém aqui para mandar abraço na live mas eu já vou agradecendo o seu tempo a sua atenção o seu investimento aqui da sua energia né porque não aqui no nosso vídeo um abraço para Valdineia Souza Oliveira de Salvador na Bahia e é isso olha esta live acabou mas eu separei duas lives sobre circulação que também vão te ajudar muito se você quiser melhorar esse problema quer ver nessa daqui eu te conto os efeitos da hora pronobis na circulação e nesta daqui eu te conto eu te ensino vários sucos que podem ajudar a melhorar este problema também um grande beijo para você e para sua família amanhã estarei de volta tchau tchau tchau